A CIDADE NO BRASIL 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 Dado, dê um obrigado. Obrigado. Dado, não dê um obrigado. Dado, obrigado. 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 Dado, você está fazendo o alô? Sim. Ok, vamos. Não, dê um obrigado. Um obrigado. Comente, não? um 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 Achei que é? Acoro? Não. Não. Não, não vou deixar. Não, não vou deixar. O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é que é? A gente vai pegar a roupa. Ok, ok. Vou pegar a roupa. A gente vai pegar a roupa. É isso aí? Ok. Não, não? Não, não? Não. Não. Não, não. Ok, ok. Vamos pegar uma roupa. Só que tem uma roupa ? Est icing é isso. Estar? Então Midk. Estas as rainhas podem medir cada lugar. Estão pintando. Estão pintando. Estão pintando. Estão pintando. Está pintando. Estão pintando. Obrigado.